O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gatinha? Casalber, essa aqui... Casalber, essa daí é a Suelen Cabe Tudo. É uma conhecida minha. Eu conheci lá no Rio de Janeiro. Quem me deu o telefone dela foi Marcelo de Nobre. Marcelo de Nobre! Marcelo de Nobre! Meu amigo íntimo. Meu amigo íntimo. Olha só. Você é um doce. Você é um doce. É um doce, Casalberto. Você é tão doce que pra virar um pirulito só falta enfiar o pauzinho. Embaixo... Eu tenho! Eu tenho! Gostei de você. Eu sou um camarada que eu não tenho um negócio assim de... Como é que fala? É... Vem cá, dá um beijinho. Dá um beijinho. Valeu, vai lá! Vai lá! É louco! Você é louco! O que que tem? Você é louco! Ah, maluco, é eu, hein? Eu tenho medo de você! Você tem preconceito, isso sim, rapaz! Não, eu tenho medo de você! Você é aquele negócio lá daquele cara lá, negócio da cura gay também? Não, não sou! Mas qual o nome dele lá do... Esqueceu lá? Eu também nem quero saber! Do Feliciano lá, do Marco Feliciano, negócio de cura gay? Isso é besteira! Claro que ele se dane! Esse negócio de cura gay... For pelo SUS vai morrer muito homem viado, Casalberto. Eu não tenho preconceito. Casalberto, eu gostei dela. Gostei da Sueli. Mas você sabe quem é homem, né? É claro que eu sei, Casalberto. Ah, bom! Ah, bom! Claro que eu sei! O que ele tem, você tem! Casalberto, vou te falar. É mais fácil. Ah, por quê? Ali o que eu quero já é garantido, entendeu? Eu vou te falar uma parada! Eu vou te falar uma parada! Eu vou te falar uma parada! Fui jantar com ela ontem Fui jantar Fui jantar com ela ontem E não me dá trabalho Isso chega no restaurante, sabe o que pede pra comer? Mandioca na costela, cada um Tô no twist, cara Graças a Deus Aqui o pessoal me pergunta Paulinho Gogo Aqui, cada um O pessoal me pergunta, no arroba Paulinho Gogo Paulinho, você é preconceituoso? Claro que não, já demonstrei que eu não sou preconceituoso Eu, hein Inclusive, uma vez eu era Eu já fui salvar a vida, sabia? Você quer respiração boca a boca? Não, não Eu já fui salvar a vida E uma vez eu Né, tava lá na praia Lá no Rio de Janeiro Aí uma prima da Sueli Tava lá, aí foi um patada pedra Cheguei lá, comecei Comecei a entortar a coluna vertebral dela Aí daqui a pouco tô lá, tranquilo Chico Virilha, meu amigo, lá de cima da pedra Falou, Paulinho Gogo Falei, o que que foi, parceiro? Ele falou, que parada é essa aí, irmão? Falei, meu irmão Tô salvando a vida dela Aí ele falou assim, mas peraí, rapaz Salvar a vida se salva fazendo respiração boca a boca Falei, tu acha que isso começou como, parceiro? Agora não, vamos, vamos, vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Pelo amor de Deus Vamos mudar, vamos mudar, vamos voltar pra realidade Eu preciso tanto desse emprego Fato benérico Eu, mudando de assunto, na parada, uma vez eu tava em casa Né, eu tava brigado com a nega Juju Aí tava lá vendo televisão, parceira A nega Juju querendo me, me, me seduzir, né? Ela passou só de calcinha, que ela obede na minha frente, assim Sabe aquelas calcinhas com encerado em locomotiva, grandona, assim? Passou, eu fingi que nem olhei pra ela Daqui a pouco ela sentou do meu lado Eu tava meio aborrecido com ela Ela falou, Paulinho Gogô, você já tomou aquele comprimidinho? Falei, que comprimidinho? Aquele azulzinho Falei, eu não preciso disso, não Ela falou, não, experimenta Falei, é pra que isso? Ela falou, não, pra fortificar, né, o Hermenegildo Falei, mas como é que é a situação? Não, bebe com água Casalber, eu botei o comprimido na palma da mão Eu virei e com um copo d'água Meu nariz sangrou na hora, Casalber Ah, porque sobe a pressão Não, subiu foi outra coisa Casalber 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 E aí, e aí, aí eu parti pra cima Aí eu acoprei, acoprei bonito nela Acoprei, tô lá, maluco Daqui a pouco, daqui a pouco eu fui e invaculei, né Invaculei Quando eu tentei retroceder Não retrocedeu Garrou Como? Não, eu na hora Eu imaginei, porque eu já vi o cachorro Tu sabe por que cachorro fica agarrado? Não Porque abre um guarda-chuva lá dentro, entendeu? Então, tem que esperar Tem que esperar aquilo Como é que fala? Tem que esperar aquilo desmorecer Fechar o guarda-chuva E tem gente que joga água no cachorro Aquilo é sacra Porque o cachorro dá um solavanco Vira a cachorra do lado avesso Não pode jogar água Aí tô lá Aí fiquei agarrado, maluco Fiquei agarrado Tinha um show pra fazer Eu falei, e agora? Aí liguei pro médico, né Falei, doutor Então pulei aqui em casa Pra ver a situação aqui O médico chegou Eu tava lá agarrado com a diga aí Aí o médico chegou, Cadê Alberto Olhou Pegou um caderninho de anotação Fez uns cálculos de matéria Falou, ó Não vai dar pra tirar aqui, não Vou ter que levar pro hospital Falei, levar pro hospital? Ele falou, é porque lá tem uma sala frigotrífica Gelada Frigorífica? É, é Que tem duas injeção lá Que tem que aplicar uma em você E uma na negra Porque se sair pegar calor Não funcioneia a parada Eu falei, tá bom Você tem plano de saúde? Eu falei, tenho Rapaz, Cadê Alberto Veio liptópido Pra poder fazer a cobertura Embulância Aquelas motocicletas Pra poder abrir o trânsito E lá foi Eu e a negra E dentro da imbulância Agarrado, Cadê Alberto Chegou Chegou no hospital Chegou no hospital Né O médico foi Deu uma injeção Nimi E outra nela Quando eu fui apresentar O plano de saúde Ele falou, ó Isso aqui não vai servir não Que já tá ultrapassado Eu falei, caraca E aquilo foi esmorecendo 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 e soltou Soltou, maluco Falei, parceiro Meu plano de saúde Não cobre Quanto que é essa parada? Ele falou, ó Cinco mil Cara é injeção Eu falei, o quê? Cinco mil Fiquei bolado, né Mas passei um cheque lá Dez contos Dez mil Paguei Fui pra casa Nem olhava pra cara da negra Nem olhava pra cara dela Cadê Alberto Que culpa ela tem? Que culpa ela tem? Tô lá de bobeira de novo Que é porque ela passou Pra lá de novo De calcinha Passou de novo Falou, pô, lingogó Vamos experimentar O comprimidinho de novo Falei, negra Vou experimentar Mas só que dessa vez Eu vou querer ter o girassol Aí, cada um Aí, cada um Ela falou assim Ué, mas por quê? Falei, se a gente ficar agarrado Dessa vez a gente vai Pro hospital andando Tô saltando fora Quem não tem dinheiro Conta história Vamos, vamos Aqui o rio É sua vitória Quem não tem dinheiro Conta história